Salam alico rapaziada, então, esse é um quadro novo do canal, onde eu vou estar reagindo a alguns vídeos, né Não vai ser só de música, vai ser relacionado a arte, qualquer coisa que eu achar interessante, eu vou fazer esse react Então, separei esse do post Malone aqui, goodbyes, e a gente vai dar uma olhada pra ver qual é que é desse bagulho, vamos lá rapaziada Já começa fumando o cigarrinho ali, e tu viu que ele mostrou o canivetinho, mano, ó, já vai Ele tá indo pra algum bagulho de treta, pai, treta, treta O cara não vai tá fumando com um canivetinho ali na mão, dirigindo, não é à toa, né, meu A não ser que o cara more em Alvorada ou Rio de Janeiro, né, sem preconceito Ó, tá chegando, tem uma tretinha ali, ó, tretinha depois da escola, tá ligado? Ó, ó, outra coisa muito interessante, mano, a jaquetinha dele, a gente liga aqui na jaquetinha, detalhezinho Zombies, ó, zumbis, bem massa, isso aqui foi feito um, provavelmente um bordadinho, né, com um pet, sei lá Ó, o cara lá, provavelmente aquele lá é o cara da treta, ó, já tá tirando a camiseta Os caras tem mania de tirar as jaquetas e as camisetas pra lutar, né, mano, gosta de ficar pelado Já puxou a caniveteira E ó o cara, mano, cheio da onda, o cara tá aqui, ó, tá achando que é o MacGyver, fumando cigarrinho e com canivete Vamos ver, vamos ver se o cara é bom de porrada Vai pra cima, porra, vai começar a briga e os caras gritando Tu vê que, ô meu, ô meu bicho triste, os caras gostam de brigar, mano, não adianta, puta merda Sério isso, pai? O cara veio cheio da onda e já tomou-lhe uma na pescoceira, uma lambidinha no pescoço Ah, caralho, puta merda Virou cadeia o bagulho Aí provavelmente a minazinha que gostava dele, mas tava com o playboyzinho Qual é que é? Esse cara fugiu E ela vai fugir, vai deixar o cara Não prestou socorro, pai, não prestou socorro Aí é foda, ó Não prestou socorro Olhou Tem que ir preso, hein, pai E soltaram, deixaram o Poch Malone libertando o sangue Ela lambidinha no pescoço Puta merda Good boys, Poch Malone Young Turk Já anoiteceu Caralho, esse anoitecer ali, ó Olha o efeito, mano Nossa, pra caralho Malone Magyver, né? Deve ter escrito Magyver ali Aquela cena típica da mãozinha saindo Normal, né, mano? Normal Olha, o filme de zumbi tá ligado Vamos ver, vamos ver Vai ressuscitar ali, ó Jesus Christ Sonzeira pegando junto, ó Ele levantando a mãozinha saindo Ah, olha aí, mano A primeira coisa é a cigarrinha, né, mano? Caralho, mano Uma coisa muito interessante, mano Não só em clipe, né, mas bastante filme utiliza isso É simetria Olha só, como tá muito alinhado isso aqui, mano Ele tá bem no centro do bagulho, tá ligado? Isso é uma coisa muito boa Que se trata de design, né? Edição, design É uma simetria nas imagens, né? Quem usa bastante isso é Tarantino Tá desorientado, né, mano? Pergunta, uma pergunta, mano Será que enterrou ele, pai? Porque botaram a jaquetinha nele E enterraram ele, tá ligado? E soltaram ele lá Fica a dica aí O cara apavorado, mano O cara já ficou na mão ali O cara tava botando a gasosa ali Já apertou o cheiroso na hora Ó, qual é que é, mano? O Balmalone tá... Atirando a panela, pai Vai lá, joga o cigarrinho no cara, mano Só porque ele morreu Ele quer que todo mundo morra Vai chegar na cidade As chicas são da favorada, mano Vai soltando o rap de dele, né, mano? So you needed this heart that you got it So you don't care what you wanted And we wanna let go And I said Now I'm gonna I want you out of my head I want you out of my head There's no way I can say Ó, o tiozinho Tiozinho tava dando um romei com a nega velha Tô com o gado ali, ó Fazendo coisas não decente Volta, carai Onde é que tá o tiozinho? Fazendo coisas não decente Ó, o tiozinho e a tiazinha Tava fazendo coisas indecentes A tia levantou na hora, apoi Aí o tio se apavorou E não meteu aqui, ó Uma pontadinha aqui, ó Vai vir ali Só tô com a acelera e vai pra casa Barzinha, né, mano? Barzinha O sétimo, outro dia 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 Ó, lá, mina, dê com o playboy, mano A voz desse cara me lembrou do Lil N, mano Tinha muito parecida com o Lil N O sétimo, outro dia O cara tá feito Tá todo mundo largando Sério, que nem quando eu tava fazendo pipoca Que é o Morada, mano Que isso que eu tô falando da pipoca Que eu tô jogando E que nem que você tá correndo Achando que é de tiro, mano Ah, que raíra É uma grande, ó Deixa o cara lá Ah, para, mano Depois vai lá chorar Vai deitar E sabe o cara Nem ajudou o cara lá, meu Ficou do lado do Lil N Vai se cagar, mano Sem moral Impressão minha Ela tá com o uniforme do outro Casa de Papel A Casa de Papel, rapaziada Ela, a Casa de Papel Aquela porra ali Olha o tupete da Nina, mano Agora que fui ver o tupetão da Nina A Nina parece o Elvis, pai Olha ali Olha ali Carai Força de tupete aí, mano Viva, amor de Deus Ai, deu pá Virou demonhão agora Carai Virou demonhão Aí Já era Malone foi agora E a Minazinha sentiu que Já Elvis Agora foi Ele vai tomar uma breja ali Olha ali, mano Escorrendo na pescoceira Sim, né, mano O cara tomou uma lambidona no pescoço ali Mano, muito massa, mano Curti pra caralho Mas eu curti mais Curti agora a finaleira aqui, ó O cara vai tomar uma breja E o bagulho sai pela pescoceira Ah, muito massa, mano Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado dessa react aí Se vocês quiserem mandar algum vídeo Alguma música Pra eu fazer outra Outro react E soltar esses comentários aleatórios Tamo junto É nóis E é Salam Aleikum Música 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 Música